Tudo bom, gente? Hoje eu vou fazer um salmão muito saudável, mas ele é frito, mas os ingredientes do molho, é um molho que só começa na frigideira e termina frio e é muito gostoso, saudável, a combinação de sabores muito boa. É de um chefe que eu admiro muito, eu tenho o livro dele, deixa eu mostrar pra vocês que legal que é a receita. Olha, é esse salmão, assim que eu pretendo que fique, né? Igual, olha que bonito. E aqui ele fala que é salmão com pinoli e salsinha. E é desse chefe que se chama Otolengue, bem bacana, tá? Eu acho que vale a pena, muito legal. Vou experimentar essa receita dele hoje, espero que fique bem boa pra poder postar pra vocês. Ingredientes do molho, olha só, eu tenho alcaparras junto com o líquido dela, tá? 40 gramas de alcaparra com duas colheres de sopa do líquido onde ela vem, do vidrinho. Depois eu vou colocar todas as quantidades direitinho na receita. Azeitona verde, pinoli, aqui o vapassas pretas. Vou aí também açafrão, que é ali, olha, o da flor, né? O açafrão, que eu vou colocar ele com uma colher de sopa de água quente pra diluir, pra ele formar esse caldinho. Sal e pimenta, eu vou usar a pimenta do reino branca, pimenta branca hoje. Bastante salsinha e salsão, tá? Aqui estão os meus filés de salmão, olha que lindos, né? Dessa minha peixaria aqui que eu uso na tabapuã, horizonte azul que eu uso. E aqui também vai um pouco de limão siciliano, o suco e as raspas. Mas bem pouquinho, porque o caldo da alcaparra já é bem ácido, mas é gostoso. Então, vou fazer essa combinação, vamos lá preparar. Eu tenho aqui um quarto de colher de chá, olha, de pistilo, né? De açafrão, tá? Então, vou colocar aqui num bolzinho, com uma colher de sopa de água bem quente, tava fervendo até agora pouco. Então, uma colher de sopa de água. E ele vai diluir, esse açafrão aqui, ele vai diluir, enquanto ele fica aqui em infusão, soltando aqui o sabor, o caldinho, eu vou preparando o resto da receita. Vou deixar ele quietinho aqui do lado e vou preparar o resto. O salsão é o seguinte, a gente parte ele ao meio, bom, já lavou, né? Já tirou as pontinhas, parte ele ao meio e cada um na metade. E aí, depois, a gente vai entrar aqui e cortar eles não muito pequenininhos, olha, um pedacinho assim. Mais ou menos de, olha, vai ficar um cubinho assim, ah, não sei te dizer meio centímetro, né? Um cubinho não muito pequeno. Isso. Aí, vamos cortar ele todo, são quatro talos. Coloquei numa panela, gente, cinco colheres de sopa de azeite de oliva, tá? Vai bastante azeite, porque o azeite, na verdade, vai ser o nosso molho, né? Agora, ele tá quente, eu vou colocar todo o meu salsão, são os quatro talos, picadinhos, o salsão, o pinoli. O pinoli é pra gente fritar junto o pinoli, ele pegar uma corzinha. E vou colocar também a uva passa. A uva passa, ela vai hidratando nesse azeite que tá aqui. E com o calor, ela dá aquela inchadinha, sabe? Uma hidratada. Então, aqui, vai ficar mais ou menos cinco minutos, até o pinoli começar a ficar douradinho. Passados quatro a cinco minutos, o meu pinoli começou a ficar douradinho. Eu já vou tirar pra não passar, tá? Precisa ficar de olho no pinoli, porque ele passa muito rápido, mas ele já tá bem douradinho. Então, é o seguinte, a gente desliga o fogo, tira a panela do fogo. Vou colocar aqui num apoio, olha. E vou montar o meu molho aqui do lado. Então, aqui, olha, fora do fogo, eu vou colocar as minhas azeitonas, que estão cortadinhas. Era a rodelinha, aí eu cortei cada rodelinha no meio, mais ou menos, olha. Ficou assim, as azeitonas verdes. Vou misturar. A alcaparra com duas colheres de sopa do caldinho dela mesmo, que tava no vidro. Então, aqui, alcaparras. Aí, vou pôr uma colher de chá de raspas de limão siciliano. Que eu tirei com esse aparelhinho, que eu sempre mostro pra vocês, que eu adoro, né? Porque ele raspa bem fininho. E uma colher de chá, mesma colher de chá aqui, de suco de limão siciliano. Só uma colher de chá aqui. Agora, eu vou pôr, olha que lindo que ficou o açafrão. Só de ficar na água quente, como ele fica bonito. Então, vou coar e vou colocar ele aqui. Pronto. Vai formando o meu molho. Aqui, agora eu vou pôr bastante salsinha, tá? A salsinha, gente, picou grosseiramente, olha. Pedaços grandes, assim, não super picadinha, tá? Bem grosseiramente. Então, vou colocar... São, eu acho que 30 gramas que tá dizendo lá, é bastante salsinha. Então, vou pôr três mãos, assim, e ver como que vai ficar o meu molho. Se eu vou colocar mais. Eu acho que aqui, olha, já deu bem. Tá muito lindo. E fica bem verde a salsinha, porque ela não cozinha, né? Então, ela fica com aquela cor bem viva. Pronto. Agora, eu vou pôr sal e pimenta do reino. Vou colocar a pimenta branca, tá? Porque eu tô usando a pimenta branca mesmo no peixe. Então, eu vou colocar a mesma pimenta branca. Sempre moída na hora, é mais gostoso. E o sal, eu uso sempre a flor de sal. Pronto. Vou experimentar. E aqui tá pronto o nosso molho. Agora, eu vou fritar o salmão. E aí, a gente vai pôr esse molho por cima. Então, antes de fritar, bem na horinha de fritar, eu vou colocar sal e pimenta. Eu tô usando a pimenta branca, pimenta do reino branca. Sal. E vou colocar na frigideira já quente, com a pele pra baixo, tá? Então, vamos lá. Aqui, olha. Olha, olha que ele empolhe. E vou fritar de dois em dois. Deixar ele chegar, a gente, pela cor na lateral. Assim, a gente vai vendo o ponto. Aqui, o salmão, eu já tá bem douradinho a pele. Eu vou virar. Opa! E pimentar agora do outro lado. Então, agora, como ele tá bem dourado em cima, lindo, eu virei um pouquinho pra cozinhar um pouquinho do lado, porque essa posta é bem alta. Então, olha, a gente gosta dela bem nesse ponto, que o meio é quase cru, um pouquinho cozido. Mas eu vou cozinhar um pouquinho dos lados, pra ele chegar um pouquinho melhor e não ficar tão cru no meio, tá? Então, de um lado, agora eu vou virar do outro. E vou montar a posta com esses dois pra vocês verem. Então, olha só, gente, ficou assim, bem dourada a minha posta. Eu vou montar essas duas, porque meu filho vai chegar mais tarde. Então, eu vou comer, eu e meu marido, nesse momento, eu vou montar duas. Olha, vou pegar aqui, trazer e colocar... Ups! Deixa eu ajeitar ela aqui. Ai, quente! Ui! E colocar o meu molho, que tá aqui do lado, já frio. Vou colocar o molho por cima. Deixa eu pegar uma puré. O salmão acabou de sair. E aí, eu vou pegar aqui, essa minha misturinha fria, que tá aqui, e colocar por cima de cada um, e caindo nas laterais. Olha, que delícia! Então, eu vou colocar aqui, esse molhinho. Deixa eu pegar o caldinho, né? Que acabou ficando aqui por baixo. Aquele açafrão, o azeite. E vou servir assim. Aqui, gente, o salmão. Eu vou só pegar uma salsinha fresca e dar uma polvilhadinha aqui, pra dar aquele frescor, né? Da última salsinha na hora. E pronto! Tá pronto pra servir. E... Obrigado.